Quando o Senhor levanta Jó do pó, Jó declara que nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. Jó diz, eu bem sei que tudo podes. Quando Jó declara essas palavras, Jó percebe que quando o homem cai, Jó percebe que quando o homem está no pó, o processo de reestruturação não depende do homem, depende do Senhor. Jó percebe que o homem pode cair, mas quem o levanta é o Senhor. Eu não sei qual é a área da tua vida que tu está jogado ao pó. Eu não sei se é na tua saúde, ou na tua área financeira, ou na tua área sentimental, mas tem alguém que chegou até esse vídeo que está se sentindo jogado ao pó em alguma área da sua vida. E Deus te trouxe até aqui para te dizer que o processo de reestruturação em tua vida vai começar agora. O Senhor te diz, vou eu te levantar, vou eu te reestruturar, porque o processo de reestruturação da tua vida a mim pertence, diz o Senhor. Porque tem alguém que até tentou de todas as formas se reestruturar com as suas próprias atitudes, com os seus próprios argumentos, com as suas próprias decisões, mas não conseguiu. E aí você fala, Deus, somente o Senhor para mudar essa situação. Tem alguém que fez de tudo, mas não conseguiu e disse, agora Deus, somente o Senhor para mudar. E se você chegou até esse ponto, de dizer somente o Senhor para fazer, chegou o momento certo. É o momento certo. Porque é o Senhor que te conduz ao processo de reestruturação. A Bíblia diz que por sete vezes cairá o justo, mas o Senhor o levantará. Não importa quantas vezes você caiu aí neste lugar. Não importa qual é o profundo do abismo onde você se encontra nesse momento. Não importa qual é o nível que você chegou diante dessa situação. O Senhor só te trouxe aqui para te dizer que Ele vai te levantar. Ele vai reestruturar essa área da tua vida. Que está jogada ao pó. Que está desestruturada. Então, prepare-se para passar por uma reestruturação. Porque o Senhor vai te reerguer outra vez. É tempo do Senhor te levantar. É tempo disso que está te faltando. Vir em dobro. Porque quando Jó passou por um processo de reestruturação, O Senhor o restitui com tudo em dobro. E o que está te faltando virá em grande proporção. Em porção dobrada. Em dose dupla. E é o Senhor que manda te dizer. O Senhor te diz, sou eu que falo diretamente contigo. E eu tenho coisas grandes para te entregar. Depois do teu processo de reestruturação. Tu está caído. Mas esse tempo vai se encerrar. Prepare-se para se levantar outra vez. É resposta. É confirmação. Acontecerá um processo de reestruturação em tua vida. Será muito rápido. E o Senhor manda te dizer. Porque tem alguém que chegou até aqui. Com dúvidas. Perguntando ao Senhor quando ia acontecer. Ou se ia acontecer. E o Senhor te trouxe aqui para trazer resposta para o teu coração. Acontecerá a tua reestruturação. O Senhor vai te levantar. E não vai demorar. Deus te abençoe.